Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, adivinham onde que a gente tá? Tchan 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 Olha só a loja Estamos na Cassol, gente É lojas pra decorar casa Pra tudo, gente, se conhece porque é a Cassol Olha só que setor lindo que a gente tá aqui De flores A gente veio dar uma olhada na decoração Olha que lindo E aí, meu, quer comprar uma flor pra mim? Gente, aqui é muito lindo Tem vasos Ah, é muito lindo E é barato, gente Olha só R$4,90 violenta E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu vim aqui dar uma olhada nos papéis de parede Olha só quanto papel de parede lindo que tem, gente A gente tava meio que pesquisando os preços pra colocar um no quarto da Laurinha Mas eu fiquei apaixonada por esses assim, ó Não pro quarto dela, sabe? Mas pra o corredor, pra escada Olha que lindo Eu ainda não achei nenhum infantil bonito Mas olha só, gente, esse aqui que lindo, esse dourado aqui, ó Esse aqui é bonito pra pôr no nosso quarto, né? Quarto do casal Esse aqui também eu achei lindo Tem muito papel de parede lindo aqui Ainda tô caçando os infantis, mas eu não tô achando Olha esse daqui Lindo, né? Olha esses quadros, que lindo, gente Pra colocar foto Olha o tanto de foto que cabe nele Olha esses redondos, que lindo Ai, a gente fica doido numa loja dessa, né? E não tá caro, gente, ó Eu não achei caro Porque é bem grande Olha o tamanho desse É bem grande Olha o tamanho desse Pôr, imagina um desse lá no corredor Do lado da parte de cima Não fica lindo? Olha aqui, 329 329, mas também é lindo Meus amores, acabamos de chegar aqui no Shopping Continente Gente, tá uma festa de Natal aqui Que vocês não imaginam Nós vamos mostrar pra vocês E a Laurinha? Tá prontando, tá prontando Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha o tamanho do trono desse Papai Noel Senhor, cabe três Papai Noel aí Olha que lindo Gente, a decoração desse shopping se superou Tá muito linda Aqui o pessoal tá esperando a chegada do Papai Noel Gente, aqui tá muito lindo mesmo Tem que pegar a senha Tem que pagar pra tirar foto com o Papai Noel 15 reais pra tirar foto com o Papai Noel, gente Olha escrito ali, ó Tire sua foto com o Papai Noel 15 reais, gente Ai, eu acho um absurdo Vou comprar uma fantasia pro Reginaldo se vestir do Papai Noel Aí a gente pode tirar foto com ele Gente, olha que o cansaço não faz com a criança Tadinha do meu bebê, gente Tadinha do meu bebê, gente Cansou, gente Ela cansou e capotou E você, senhor Reginaldo? O que você tá fazendo? Tomando fruta O que que é isso aí, Reginaldo? Esse aqui, ó Não, esse aí é meu O que? Esse aí é meu Eu que não tô refrigerando Esse aqui é Guaraná Ah, lá Olha que coisinho que eu tô tomando Guaraná, Guaraná Torrinha de chope, né? Torre de chope Bonito E eu, gente Megamente light Avisa que eu não tô de Reginaldo Avisa que eu tô de carona Não, a gente tá de carona A gente tá com eles, ó Gente, olha só O que eu vou comer Lanche Minha batata com cheddar e bacon Ai, que susto, amor Você me assusta Cadê o que ficar no meu bolso? E eu não pedi o refrigerante Eu peguei o suco de uva Porque eu não estou tomando refrigerante Então, gente Bora comer, né? Porque eu tô com uma fome Só Jesus Amor, esse aqui é só refrigerante Você não vai nem tomar, né? Eu não tomo refrigerante, Reginaldo Gente, olha só que coisa mais linda A Laurinha brincando com a nova amiguinha dela Essa é a Sofia, gente Olha que bebê mais linda E a Laurinha aqui, amor Brincando com você E a Laurinha quer brincar, gente Oh, meu Deus Gente, elas estavam brincando aqui Pra ver quem quer ficar com o brinquedo Olha só que lindas Olha lá Você tá brincando, amor? Pssiu 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 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Gente, olha que engraçado Olha lá O amarelinho é da Laurinha E a Minnie é da Sofia E elas estão brincando Pra ver quem pega de quem Olha só Ela tá com sono, né? Pode brincar, brinca, brinca Vai, vai, calma Pode brincar, brinca, brinca A Laurinha não tá entendendo O que tá acontecendo, né, filha? Você não tá entendendo O que tá acontecendo? Ah, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que você está apontando? Hã? E aí, o que você está apontando? Fala para o papai. Fala para o seu papai o que você está apontando, gostosa. Então, gente, estamos indo embora agora. Já está fraco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí, o que você está apontando? E aí, o que você está apontando?